Opa, Augusto falando, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar como separar as peças de uma bateria mid que foi produzida dentro do Easy Drama pra que você possa trabalhar com a bateria em tracks separadas no momento da mixagem. Então fica aí que depois da vinheta a gente continua. Em colaboração com o produtor musical Leonardo Oliveira, eu, Augusto Queiroz, desenvolvi a solução definitiva pra que você possa produzir uma música do zero sem mesmo necessitar ter ou tocar um instrumento real. Este curso fornecerá a você o conhecimento e as ferramentas de que você precisa para produzir, gravar, mixar e masterizar uma música com som profissional, porém totalmente em mid, ou seja, apenas instrumentos virtuais, VSTIs. O aluno ainda terá acesso a um material completo sobre todas as etapas da produção musical, indo desde a composição, utilização de instrumentos virtuais, gravação de voz, mixagem, masterização e como registrar e divulgar a música nas plataformas digitais. Venha mudar o seu jeito de produzir música de forma definitiva e inovadora com um conceito jamais desenvolvido no Brasil. Então eu tenho aqui o arquivo Meet da minha bateria, tenho aqui o Easy Drummer insertado no FX da Track e o processo é bem simples, basta vir aqui em Mixer, reparem que eu tenho cada um fader desse representando um microfone que captou uma peça dessa bateria, alguns microfones captando a mesma peça da bateria, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho o microfone Kick In e Kick Out, que são os dois microfones de captação do bombo da bateria. Porém, cada canal desse representa um microfone diferente e a gente vai separar isso tudo em tracks para que a gente possa mixar a bateria de uma maneira melhor, mais correta. O que vocês vão fazer é muito simples, reparem que tem uma numeração aqui embaixo que todas elas estão com o número 1 até o final. Vocês vão clicar em cada canal desse, nesses números que aparecem, e alterar as saídas. Nesse caso eu tenho 16 opções de saídas diferentes, então eu posso colocar o Kick In para a saída 1, Kick Out para a saída 2, a Caixa Top para a saída 3 e assim por diante. Vocês podem fazer isso manualmente, vem clicando aqui e fazendo as configurações, como eu estou fazendo, 1, 2, 3, ou pode fazer também na ordem que vocês quiserem, ou basta clicar em qualquer um deles, seleciona essa opção, Multi Channel, e ele vai fazer uma configuração automática. Confere para ver se está tudo certinho. Estando tudo certo, vocês vão vir aqui ao lado, botão direito do mouse, e vão selecionar essa opção, para ele fazer um roteamento multi canal das saídas dos efeitos selecionados. Vai clicar, ele vai perguntar se está tudo certo, diz que sim, e pronto, ele vai insertar as tracks aqui do lado de fora, cada track dessa recebendo um canal desse. Só que aqui, se atentem ao seguinte, esse é um detalhe importante, que muitas pessoas acabam deixando passar. Reparem que eu tenho canais estéreo, como esses que eu estou selecionando, e canais mono. Quando a gente for renderizar, dar um freeze dentro de cada track, para transformar o arquivo mid em um waveform, é importante que o que for mono fique em mono, e o que for em estéreo fique em estéreo. Então, no meu caso, no de vocês provavelmente vai ser diferente, o canal 5, canal 6, canal 7, canal 9, e o canal 14, estão em estéreo. Então, eu vou selecionar eles aqui. Canal 5, canal 6, canal 7, canal 9, e o 14 são em estéreo. Vou até selecionar uma cor diferente, que vai ser esse vermelho. Botão direito do mouse, vem aqui na opção render, freeze tracks, e a gente vai fazer um freeze em estéreo. Reparem que ele vai fazer um processamento ali, convertendo o arquivo mid em um waveform. Vamos esperar concluir essa renderização. E agora, a gente vai selecionar os outros, que são mono. Pode vir selecionando todo mundo. Eu vou até alterar a cor também, deixar em amarelo. Com ele selecionado, botão direito do mouse, vem aqui em render, freeze tracks, e vamos dar um freeze em mono. Reparem que algumas tracks não tem nenhuma informação de áudio, porque ele faz a separação, mas não significa que eu utilizei todas as peças dessa bateria. Então, aquilo que não tiver nenhuma informação de áudio, eu posso deletar. Eu vou fechar o plugin aqui. Daqui para baixo, não tem nada. Eu vou deletar. E aqui está a minha bateria, já separada em tracks, para eu poder mixar. Seleciona todo mundo, com o botão direito do mouse, clica nesse ícone de um cadeado, e pronto. Essa track aqui de cima, eu posso deletar. E vamos ouvir um trechinho dessa bateria, já renderizada, com as peças separadas em tracks. É isso, pessoal. Quem gostou desse vídeo e quiser, deixe o seu like, se inscreva aqui nesse canal, deixa marcado também o sininho para não perder nenhuma novidade. Toda semana eu trago vários vídeos com dicas sobre áudio. Esse conteúdo que eu disponibilizei nesse vídeo faz parte de um conteúdo do meu curso de produção musical MIT, na qual eu te ensino a produzir uma música do início ao fim, desde a concepção da ideia até a finalização na master, incluindo como registrar a sua música e disponibilizá-la nas plataformas digitais. O link vai estar aqui embaixo. Se você quiser me seguir no Instagram, é Augusto Queiroz. E se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nas perguntas que eu respondo a todo mundo. Forte abraço, até a próxima, tchau!